E aí meus amigos, beleza? Você sabe qual a diferença entre uma mesa positiva e uma mesa negativa? E a mudança que pode fazer aí no seu pedal, usar uma mesa positiva ou negativa Para começar, a mesa negativa ou positiva vai mudar de acordo com o posicionamento que você fizer aí na sua bike, beleza? Aqui nós temos a mesa, se você colocar ela nesta posição assim Nesta posição assim, ela fica no ângulo positivo Se você inverte ela e coloca desta maneira, ela fica no ângulo negativo Isso vai fazer com que o guidão fique mais para cima ou mais inclinado para baixo E essa mudança, basicamente de uma forma muito simples e básica Vai fazer com que seu pedal fique ou mais confortável Ou mais eficiente Com uma aerodinâmica melhor para plano e para pegar velocidade Basicamente, essa é a mudança Na mesa positiva, você vai perceber um melhor conforto Porque seu guidão vai ficar mais para cima E mais alinhado aqui com o selim Isso vai dar uma sensação de mais conforto aí no pedal Mas em compensação, para subidas Vai se tornar um pouco mais desconfortável Porque a tendência do pneu dianteiro ficar quicando Então, nas subidas Se for uma subida muito íngreme Você terá que ter um pouco mais de atenção e controle aí No guidão da bike Mas no plano E pedais de longa distância A tendência será de um maior conforto Já se você colocar sua mesa Negativa E quanto mais negativa for Mais o seu guidão vai para baixo Vai ficar mais para baixo aqui em relação ao selim Seu corpo, sua coluna ficará mais inclinada para frente Isso aí vai dar uma melhor postura na aerodinâmica Então, a resistência com o vento será menor Consequentemente Há uma tendência de Se obter mais rendimento Então, fica aí a Diferença básica aí de mesa positiva ou negativa Positiva Maior conforto Pedais de longa distância Plano Mesa negativa Um pouco mais desconfortável Mais eficiente Melhor aerodinâmica Mais rendimento Beleza? Fica aí ao critério de vocês Estar usando uma mesa positiva ou negativa Espero que vocês tenham entendido Tenham gostado do vídeo Já deixa aquele like Se inscreva no canal E compartilha Abração e Valeu